Olá pessoas, eu sou a Raul Eu sou a Gabriela E você querendo ou não? E você querendo o vídeo de Reactive? Então galera, esse vídeo tá meio passado Mas a galera pediu pra gente assistir bastante Cara, perna longa versus o Mordecai, né? Já tá passado, cara Mas se eles quiserem que a gente assista A gente assiste, mas já tá passado E já tá lançado até o do Maruto hoje, né? Então, não tivesse vez dito Então se já que a gente assiste, deixa aí que a gente assiste Mas já tá passado, então a gente vai reviver isso porque a galera tá pedindo muito, beleza? Recal, esse vídeo meia chachatinha de mel Eu ia falar chachatinha de Hitler Só que na hora eu pensei Eu ia acabar confundindo, entendeu? Eu ia falar chachatinha de mel com o Godin Hitler Eu acabei junto dos dois Um, dois, três e sete minutos, tá? Tchau Já pra começar o vídeo, antes que criem teorias da conspiração Ou motivações sinistras Eu só tô gravando esse vídeo aqui O começo e o final sem o Gabriel Porque o Gabriel tá num compromisso em São Paulo E é isso Não tem segredo, não tem mistério Ninguém saiu de canal nenhum Antes que, né? Nossa, meu Deus, Lucas gravou o seu Gabriel Como o Lucas é Eu ia falar um palavrão agora Mas eu tô tentando parar de falar palavrão Porque eu acho que vai ser uma influência positiva na minha vida O que eu tô falando, meu Deus? Espero que eu comece o vídeo logo Vamos começar então, né? Legionários e legionárias da sétima legenda É domingo, sete horas da noite Então, é agora Dois titãs da cultura pop Irão se enfrentar numa épica batalha de rap Eu sou o Lucas da RT Atualmente, sem o Gabriel Rodrigues Nós somos os sete minutos E esse aqui é o Torneio de titãs Na semana passada Nós trouxemos um noelo de personagens de desenhos animados Aqui no torneio E vocês curtiram muito Então, fico muito feliz de verdade, galera As cachorras começaram a latir aqui agora Ô, beleza É que assim, gente É que assim, gente A gente meio que deixa pra gravar de última hora Porque a gente é preguiçoso E também porque a gente espera até o final da votação de fato Porque vai que de repente algum personagem vira Continuando o raciocínio Esse duelo que eu tô citando dos desenhos que saiu semana passada Foi Mordecai vs Perna Longa Vocês votaram ao longo de uma semana Foram mais de 40 mil votos Mas agora nós temos um vencedor decidido Com 59% de aprovação desses 40 mil votos O vencedor foi... Ouvir os tambores Mordecai Vocês acreditam que eu ia falar Mordecai de Hora de Aventura? Eu sou muito, muito poser, mano É do Steve Universo, obviamente Eu nem vou citar sobre a derrota do Pernalonga aqui Porque como vocês sabem A gente não tem tempo pra chorar os perdedores A gente tem que seguir Porque agora vai começar o sétimo duelo Da primeira fase do Torneio de Titãs Caraca, esse é o sétimo, galera É tipo o penúltimo Tá acabando já a primeira fase Pro duelo de hoje nós temos dois grandes personagens da cultura pop O primeiro deles é um encanador muito conhecido no mundo dos games Até porque ele é o protagonista de uma das franquias mais vendidas dos videogames É o Mario, obviamente Contra ele nós temos uma das personagens femininas mais famosas da atualidade Dos desenhos animados cinematográficos, no caso Que é a Elsa do filme Frozen Tá ligado? Let it go Let it go Ou se for dublado Eu não vou cantar de novo, gente Ah, vocês entenderam Eu tô com preguiça, eu tô com sono Meu Deus do céu Eu não fiz isso antes Por causa da votação Vocês já estão prontos Então agora Fiquem com o duelo Torneio de titãs Elsa vs Mario Here we go It's a me, Mario Ou se preferir, dois games ou mais lendário A franquia mais vendida ao nível planetário Resumidamente, eu sou foda pra Ter me colocado contra uma franca desse torneio não me afeta Todos já sabemos que o seu filme apenas foi feito pra vender boneca Caras demais Pra que os pais possam pagarem seus donos Escravizam os filhos pra ficarem ricos Fazendo o conteúdo mais fácil desse mundo Porque o seu cabelo não tem uma cor normal Não te avisaram que já passou o carnaval Isso não é a cor mais quente Eu explico no fim Azul é só a cor dos retardados que perdem pra mim Mario É sério Que você despediçou Seu verso não me atacou Você veio da Itália, eu tô te amassando Vai gritar mamma mia quando eu pisar com o sol que tá aliando Mas não quero me comparar, você no bem Se o grande chega e sem pisar ninguém Como todos eu poderia zoar A sua pareça mudança Mas é o reino em uma doença Nem vou zoar que é a doença Elsa Vamos parar e aceitar quem realmente é o rei daqui E pra vocês, vou revelar Fria desse jeito É o defunto mais bonito que eu já vi Não é heroína, é uma egoísta Subiu no topo da montanha Cantando que livre estou Enquanto o povo de Arendelle Do qual você rainha Se trancou em suas casas Com medo do inverno que você causou Não desconte a minha vida Que você tem da pit Ela não é sequestrada Você sabe bem Ela só pode com o bolso Porque ele tem um reino e poder E é tudo que você não tem Eu achei Que você faz sucesso entre as crianças Isso é ótimo Mas então por que você ainda não raspa Esse bigode de pedófilo Você diz que meu bigode é de pedófilo Seu pai foi único homem Que você viu enquanto estava crescendo Ele também tinha um bigode como meu Puts, eu entendi o que tá acontecendo Antes de eu amar Já criticaram minha presença Que pra mim isso é como Os menininhos ficam putos Porque é mais mais salvo E não preciso de mais Quem venceu Quem serão os próximos Você decide Nos comentários Lembrando A decisão é literalmente Nos comentários A gente deixa sempre um link fixado Aqui pra você votar E decidir Que foi o personagem vencedor Dessa batalha Que você viu nesse vídeo É bom você votar mesmo Parceiro Lá pela votação oficial Porque se você vota aqui Nos comentários Na realidade Não influencia a decisão E é por lá que se decide Quem vai se classificar Pra próxima fase Entendeu? Tá nos comentários E também Tem todos os links Importantes sobre esse vídeo Na descrição Inclusive quem participou Quem fez a edição Quem escreveu a letra Aliás falando nisso Queria mandar um abração Pra Felicia Rock Que fez a voz da Elsa Vocês já conhecem ela Ela já participou De vários vídeos aqui no canal Inclusive já fez a Elsa Em outras batalhas Tem um carro passando Eu vou parar de falar Que outro carro passa Então como vocês sabem Aqui no canal A gente tenta sempre trazer pessoas Que a gente gosta muito Que admira a qualidade E o trampo deles E a Felicia é uma delas Então não deixe de conferir O canal dela O link tá aqui na descrição Se inscreve lá Porque ela posta uns raps De anime muito, muito, muito Pesados mesmo, parça Uma coisa que a gente não fala muito Mas se você olhar aqui na descrição Também tem onde mais Você pode ouvir o duelo de titãs Além de ouvir no YouTube É, você pode ouvir Pelas plataformas digitais Dessa vida Tipo Spotify Que muita gente pede Inclusive não tem muitas músicas por lá Mas a gente vai atualizar Com vários lançamentos Muito em breve Então já acompanha de agora O link tá na descrição do vídeo Bom, é isso Nós nos vemos na semana que vem Porque o próximo duelo Do torneio de titãs Vai ao ar no dia Tô olhando o calendário Porque tipo de coisa Tinha que limbar de cabeça Por exemplo Hoje é dia 8 Se o próximo duelo Vai sair daqui uma semana 8 mais 7 8 com 8 é 16 Dia 15 15 de abril No caso Vai ser a final Da primeira fase Do torneio de titãs Então não perde Vai ser Naruto vs Vegeta E esse duelo Meus amigos Tá pesado Demais Nossa, você viu O efeito aqui Nossa, é cinematográfico É qualidade José Padilha Vou falar José Padilha Que publicaram esse seriado novo Aí tem esse negócio de política Aí política da mó treta Tô falando, meu Deus Pra você não perder os próximos lançamentos Porque além do torneio que tá saindo Tem muita, muita, muita novidade Pra sair aqui no canal É só você se inscrever Nesse botão vermelho Aqui embaixo do vídeo E caso você não receba As nossas notificações Que provavelmente vai acontecer Porque o YouTube é muito complicado E muito bugado É só você clicar no sininho Tá certo? Acabou Acabei Acabou Tchau Semana que vem, gente Com mais lançamentos Mais torneio Mais batalhas E mais coisas incríveis E aí, o que você acha? Olha, eu confesso que Desde o começo pra mim O Mario já tava assim Ganhando É, ele mandou uma rima Bastante legal Eu, 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 eu Tive uma hora que a Elza Quando falou do bigode de pedófilo Eu falei Aí ele jogou Ele contra-atacou É, ele foi pesado Falei, foi pesadão Já era, ganhou Pra mim, o Mario ganhou Mas aí, o que que vão falar? Você tem a tatuagem do Mario Você é a fanboy do Mario Ô, capeta Para de fazer Não perfeito, não Ô, rapaz Para com isso Ele tá tipo assim Foda-se É, tem a tatuagem do Mario Vai ser a fanboy Mas não, cara Realmente achamos que ganhou A gente sempre Vota aqui Com o que tá acontecendo Nunca com o coração Sempre é com o que tá acontecendo Né O que a gente escuta Mas Sempre que a gente tem Que falar mal, né Mas tudo bem E deixa aqui nos comentários Quem você acha que ganhou De forma educada Pra não ter que xingar ninguém também Tá? Porque se você me xingar Eu vou te xingar Se você me mandar tomar Eu vou te mandar tomar Então A gente vai ficar nessa, né Porque eu sou desses Vamos dizer assim Essa galera vai ser Gostar desse vídeo Assim como nós gostamos Se você gostou Deixe seu like Se você gostou muito, muito Você compartilhe Com todos os amigos Nas suas redes sociais Se você fica no nosso vídeo Se inscreva no canal É isso aí, galera Um abraço Um beijinho E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu